Oi pessoal, hoje é aniversário da Lise e a gente está tendo um dia super especial com ela. Ela se divertiu muito no parque e é claro que agora ela está morrendo de fome. Está mesmo. Você está morrendo de fome, né Lise? Vem cá. Então a gente vai fazer um almoço. Sim, um almoço que a gente possa comer e a Lise também possa comer. É claro. E olha só o que a gente tem aqui. Batata, para a gente fazer um purezinho de batata. Batata, cenoura, brócolis e carne moída, para a gente fazer uma carne com vegetais. Arroz e tomilho para a gente temperar. Então eu vou começar lavando e descascando as batatas. Vou pegar a faca com muito cuidado e vou começar a descascar. Pessoal, eu já terminei de descascar e agora eu estou picando bem pequenininha para cozinhar para o purê. Enquanto isso, a Lise está ali roendo o brinquedinho dela, pessoal. Olha só, pessoal. Eu já coloquei aqui na panela com água. E agora eu vou colocar para cozinhar. E eu vou aproveitar e também vou colocar o arroz para cozinhar, pessoal. E a gente não vai temperar com nada, por enquanto, porque a Lise também vai comer desse arroz, né? E não pode ter cebola, alho, sal, nada disso, quando a gente vai dar para o cachorro. Então, eu vou cozinhar sem nada. Depois eu separo a parte da Lise e tempero a minha parte da Belé. E agora, pessoal, eu vou cortar os legumes para fazer com a carne. Pessoal, olha só, já cortei. E agora eu vou cozinhar os legumes, a carne. E é claro que a gente não vai usar nenhum tempero, tirando o tomilho, porque o cachorro pode comer. Pessoal, olha só, o arroz já está bem cozido, mas ainda tem um pouquinho de água. Então, eu vou tirar a parte da Lise e vou colocar o tempero para mim para a Belé. Normalmente, pessoal, eu tempero com alho, cebola, sal. Quando eu começo a preparar, eu refogo, coloco o arroz e aí fica bem temperadinho. Como eu cozinhei primeiro e só tenho um pouquinho de água, eu vou usar só um sachezinho de tempero pronto mesmo. Pessoal, agora, enquanto está cozinhando lá, a gente vai fazer um bolo para a Lise, porque, afinal, é aniversário dela, né? E é claro que a gente também vai usar ingredientes que cachorros e humanos podem comer. Farinha de aveia, fermento, canela, ovos, banana, purê de maçã e bicarbonato de sódio. E eu vou começar amassando as bananas. Agora, eu vou pôr aqui dentro do pote. Que fome, pessoal, estou quase comendo isso. Uma canelinha, hum, que vontade. Mas o nosso almoço está quase pronto, Belé, vamos colocar no bolo aqui. Tá bom. Agora, eu vou colocar dois ovos. Vou pôr o purê de maçã. Vou pôr meia colher de chá de fermento. Uma colher de bicarbonato. Um pouco de canela. E dois copos de farinha de aveia. E agora, vou misturar. Pessoal, eu já terminei de bater. E agora, vou colocar na forma. A forma já está untada, pessoal. Então, pode colocar, Belé. Olha que delícia, pessoal. Nossa, está com um cheiro tão gostoso. E agora, eu vou colocar para assar, pessoal, por 30 minutos. Ou seja, é o tempo certinho para a gente comer o nosso almoço. E só falta amassar o purê para a gente almoçar, pessoal. Hum, que delícia. Já está tudo pronto. Quer dizer, quase pronto, né? Porque a gente não temperou nada por causa da Lise. Mas, para mim e para a Lélia, eu vou temperar. Porque, senão, muito sem graça, né? Então, eu vou fazer o pratinho da Lise para poder finalizar o nosso. Então, para ela, a gente vai colocar um pouquinho de arroz. Nossa, ela vai amar, hein, pessoal? Vai. Um pouquinho de purê. Hum. Que ela também vai amar. E bastante carne com legumes, pessoal. Porque cachorro precisa comer bastante proteína. Ficou perfeito, mãe. Ficou. Acho que eu só vou colocar assim, ó. Um caldinho de carne em cima do purê e em cima do arroz. Olha que prato lindo, pessoal. Ou vai amar, mãe. Vai, mas está muito quente, né? Uhum. Vou deixar esfriando enquanto eu preparo o meu da Lelê. Então, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de caldo de carne para mim e para a Lelê. Misturar. E eu vou colocar um pouquinho de sal no purê. Um pouquinho de arroz para mim. Um montão de arroz para a Lelê. Porque a Lelê come mais que eu, pessoal. Um pouquinho de purê para mim. Um montão de purê para a Lelê. E um pouquinho de carne para mim. E um montão de carne para a Lelê. Não esquece de pôr caldinho para a gente também, mãe. Hum. E o bolo parece que está crescendo, pessoal. Até a gente terminar de almoçar vai estar pronto. Agora, pessoal, é hora de dar esse prato delicioso para a Lise. Será que ela vai gostar, pessoal? Eu acho que vai, né? Eu acho que não tem nem uma chance dela não gostar. Porque essa comidinha está com uma cara ótima. Ah, acho que ela não está nem acreditando, pessoal. É. Ela não está achando que ela está num sonho. Ela está lambendo a boca. Ok. Você pode comer. Ai, que delícia, Lise. Direto na carne, né? É claro, né? Ela enfiou o rosto dentro do prato. Ah, é? Eu faria o mesmo se eu fosse ela. Eu acho que ela não vai comer o arroz, não. Vou oferecer para ela, ó. Hum, ela está amando, pessoal. Que aniversário maravilhoso, Lise. Nossa, ela amou de ser tudo. Agora ela foi no purê. É. Eu acho que eu vou comer o meu prato igual a ela, porque eu estou com tanta fome. Mas eu também. Ela está devorando, pessoal. Dá para ouvir o barulho dela devorando. É. Eu acho que não vai sobrar nada nesse prato. Não vai nem ter que lavar. Tão limpo que vai estar. Eu seguro e ela limpa. Depois ela vai ter que limpar o chão, ó. Porque caiu o arroz, carne. Pois é. Já acabou a comida e ela ainda está comendo. Ela está amando. Olha isso. Comeu tudo. Muito bem, Lise. Comeu tudo. Iba! Está brilhando. Tá. O prato está brilhando, pessoal. Ai, que delícia, Lise. Você amou? Nossa, até se espreguiçou agora. Que aniversário bom que você está tendo. Pessoal, com certeza ela amou esse almoço de aniversário. E agora, eu e a Lelê... Ela foi pegar o pote de novo, tadinha. Coitada. Foi pegar o pote vazio de novo. Mas ela já comeu bastante, pessoal. Não precisa dar mais agora. Depois ela vai comer jantar. Sim. Mas eu e a Lelê, a gente ainda precisa comer o nosso almoço, né? Então, vamos lá? Vamos. Eu tenho certeza que a gente também vai amar. Nossa, eu também. Estou morrendo de fome, pessoal. Então, vamos lá. Vamos. Hum, o que você vai experimentar primeiro? Purê. Purê. Com um pouco de carne. Um pouquinho de carne. 3x1, hein? Hum, está muito bom. Está delicioso, pessoal. Agora eu entendo porque a Lise amou tanto. É. Está muito gostoso. Arroz com carne. Arroz. Hum. O temperinho que eu coloquei deixou bem gostoso o arroz, pessoal. Perfeito, mãe. Hum, delícia. Que almoço gostoso, pessoal. Eu nem acredito que eu estou comendo a mesma coisa que a minha cachorrinha. Mais uma refeição boa para cachorro. Uhum. Pessoal, a gente já terminou de comer. Agora a gente vai ver se o bolo da Lise está pronto. E depois a gente tem mais uma surpresa para ela. Então, vamos lá. Vamos. Hum, o cheirinho está bom. Está mesmo. Hum. Parece bom, hein? Será que a gente consegue soltar da forma, pessoal? Foi. Pessoal, o bolo não cresceu muito, né? Mas está com uma cara boa. Agora a gente vai deixar esfriando enquanto a gente dá um presentinho especial para a Lise. E daqui a pouco a gente volta para cantar parabéns. Então, vamos lá, Lise. Lise. A gente tem um presente para você. Come on. Let's go. Acho que ela entendeu, pessoal. Olha como ela está animada para ir. Ela está super feliz. Mas não é lá fora, Lise. É lá embaixo. Vamos lá embaixo? Acho que ela também entendeu isso, pessoal. Porque ela já veio para a escada. Pessoal, por alguma razão, ela não desce a escada do basement. Só a escada da casa mesmo. Então, tem que levar ela no colinho. Ela vai no colinho, que nem o meu bebezinho. Ai, então me matinha. Esse é o elevador dela. Olha só, pessoal. Esse é o presentinho da Lise. Eu acho que ela vai gostar, mãe. É. É um presentão, né? Você quer, Lise, um presente? Você quem é? É o seu presente, Lise. É o seu presente. Vamos abrir, vamos abrir. Parece que ela sabe que é para ela mesmo, né? Olha como ela está animada. Você adora abrir uma caixa, né, Lise? É o seu presente. Presente difícil de abrir? Ela foi pegar o brinquedo dela. Lise! Cadê? Você tem um presente, Lise? Ela estava lá roendo o osso dela. Cadê o seu presente? Está aqui. O que será que é isso, pessoal? É um presentão, hein? Vou pegar esses daqui primeiro. E para você, Lise? Ela já está subindo, pessoal. É. Olha lá, pessoal. Já deitou? Gostou? Mais uma peça. Mais uma peça. Lise! Look! É uma casinha. Pronto, ela entrou, pessoal. Ela amou. Olha lá. Ela entrou e deitou. Você amou, Lise? Então, fofinha, pessoal. É para montar, Lelê, um circuito. Tipo de ginástica para cachorro, entendeu? Nossa! Vamos ver se ela é boa de construção com blocos. Pois? Ela quer entrar lá embaixo de todo jeito, pessoal. Olha lá. Ela adorou a toca. É. Aí, esses, ó. Podem ser tipo escadas. Hum, boa ideia. Tipo assim, ó. Tá bom, né? Fica muito bom. E daí, pode ser para ela pular. Boa ideia também. Sabe o que pode ser? Entre vermelhos? Ah. Pode ser. Ou, tipo... Tipo, se aqui fosse o final e lá fosse o começo. Ou pode fazer assim, ó. Ah, pode ser também. Assim? Mas acho que vai cair. Não vai dar mais certo. Tá. Eu acho que ela pode subir. Tá. Aí descer. Tá. Aí vir aqui, pular e terminar aqui. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Acho que dá certo. A Lise já está no começo, Lê. Ela já se preparou, ó. Já sei, mãe. Melhor você pegar uns petiscos. Para a gente poder incentivar ela a fazer os truques. Isso. Então, pessoal, olha só. O circuito da Lise já está pronto. E ela vai ter que começar aqui no vermelho. Subir. Subir aqui, pular, né? Aí ela vai descer. Certo, Lê? Uhum. Aí ela vai ter que dar a volta por aqui. Sim. É isso? É. Ela vai ter que pular. Pum. Passar por baixo do túnel. É. E sair aqui nesse vermelho. Isso mesmo. E ela já está no túnel. Já saiu. Oi, bebê. Come on. Lise. Lise. Good job. Olha lá, pessoal. Ela já foi para o começo. Agora, vou subir por aqui. Good girl. Come on. Ela está indo, pessoal. Ela está indo. Ela não sabe como subir aqui. Come on. É meio escorregadinho, né? Coitado. E se a gente inverter, Lê? Coloca a escada para ela subir e a rampa para ela descer. Boa. Então, começa de lá. Isso. Vamos tentar de novo, Lise. Please. Good job. Agora, ela vai conseguir, pessoal. Vamos, Lise. Vamos. Ela está indo, pessoal. Sim. Vou dar essa para ela para ela também não desistir completamente. Mas ela desistiu completamente. Ela já ganhou o que ela queria e foi embora. Lise. Tchau, pessoal. Lise está indo embora. Ela está comendo o túnel. Ah, ela foi lá comendo o túnel. Ela está aqui comendo. Ah, Lise. Cala. Vamos colocar ela de novo. Vai lá, Lise. Você consegue. Aê. Ué. Vamos deixar ela dar uma lombida. Ela conseguiu. Conseguiu. Vamos tentar de novo. Ela já põe direto na escada. Vai descer. Oh, foi bem. Ela conseguiu. Agora tem que vir aqui. Por aqui, por aqui. Rápido. Rápido. Essa parte. Rápido. 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 Sim. Come on. Rápido. Ah, é o que eu tenho? Ela pula por cima da perna. Rápido. Vamos. 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 E se a gente der mais espaço para ela? Porque assim está muito perto, ela não vai conseguir pular. Porque ela vai ficar com medo de bater a cabeça. Verdade. Ela está pulando por cima da perna. Primeiro, a gente tem que ensinar ela a pular. Então... Sente. Espera. Ok. Vem, vem, vem. Vem! Sim! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Então pessoal, agora vou alinhar aqui. E ela vai ter que pular. E passar embaixo do tudo. Vai! Sim! Bom trabalho! Passou por cima! Sim! Bom trabalho! Ela conseguiu pessoal! Eba! Agora eu vou tentar fazer o circuito inteiro. Eu acho que a Lizzy vai conseguir! Também acho! Ela está animada! Vem! Por favor! Boa garota! Ok! Ela está indo, ela está indo! Desce aqui! Boa garota! Aí vem por aqui! Vem! Ah! Sim! Tornando! Vamos! E aí? Vamos! Ela fez pessoal! Que legal! De novo hein? De novo! Mais uma vez! Tornando! Por favor! Boa garota! Boa garota! Ok! Vamos! Sobe, sobe, sobe! Desce, desce, desce! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Pula, pula, pula! Tuna! Pessoal, eu acho que a Lise achou esse muito fácil Então eu vou tentar fazer o mais difícil Eu acho que eu vou deixar o túnel no mesmo lugar Mas eu vou pôr esse redondo Aqui Daí eu vou encaixar aqui, ó Ela tem que passar por cima desse e daí descer Tá E daí aqui eu posso espaçar um pouco, ó Isso, daí ela vai ter que pular, pular e pular Põe, põe, põe Ela, tipo, como é que eu faço isso, gente? Ela já tá conseguindo Nem precisa do petisco Vamos tentar? Sim Lise, place Good girl Ok Será que ela vai conseguir, pessoal? Ela tá indo, ela tá indo, ela conseguiu Come on Come on Tá na dúvida This way No, 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 not there Ela tá confusa, porque ela sabe que esse daí azul era pra ela pular, né? Ah, place Come on Yes Ela conseguiu Ela tá desconegando Aí ela passa por aqui Aí ela passa por aqui Tcharam Tcharam O degrau redondo O degrauzão que é o túnel, né? Com o espaço, olha Com o vão Aí esse e esse Será que ela vai conseguir? Eu acho que sim Come on Ela tá indo, ela tá indo Come on Ok, girl Yes Ela conseguiu, ela conseguiu Yes Yay Aí ela tá bem na dúvida, né? Ficou muito difícil Yes Ai, ai, ai Eu achei que ela ia cair Come on Come on Good girl Mas tem que passar pelo túnel Salam Out Good girl É claro que ela merece todos os petiscos que ela tá ganhando, né? Porque ela foi muito corajosa Muito Muito bem, Lizzy Você é tão bonitinha, Lizzy Pessoal, uma coisa é certa Ela amou essa toca Lizzy, você é muito mimada E você sabe disso, né? Ah, ela sabe Olha lá, pessoal Olha a carinha dela Esse presente foi mesmo um sucesso, né, pessoal? E agora é hora da festa Mas isso vai ser só na rotina da noite Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau 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 Tchau